Fala galera, como é que vocês estão aí mano? Agora vou tá cumprindo o compromisso que eu fiz com vocês Eu tô falando aqui, tô mandando um salve pra geral Que tá comentando, um dos inscritos fiéis Que tão realmente junto com o canal Tão sempre comentando em todos os vídeos, tô mandando um salve pra geral Então vamos seguir no nosso padrão Vou tá mandando um salve pra quem comentou no último vídeo E se você quer que o seu comentário apareça no próximo vídeo Mano, é só comentar aqui, tá? Deixa o seu comentário aí, compartilha pra seus amigos Você que tá junto, mano, olha só o canal 40.900 inscritos Falta um pouquinho pra gente bater, 41.000 Então bora pra cima E eu vou tá mandando um salve pra geral que tá comentando Então já vai um salve pra barcelar divulgações Ele falou que foi mais rápido do que a notificação Um salve pra M. De Bona Ele falou salve mano Um salve pra Matheus de Concórdia SC Que é uma cidade que eu não sei geografia, né? Então Tamo junto, progresso na caminhada Tamo junto, meu mano Um salve pra barcelar divulgações Ele pediu um salve aí pro canal Wesley56 Então um salve pro canal Wesley56 Já vai um salve aí também pra DJ Carreirinha Ele falou, né? Pra mandar um salve pra Clebson e Gabriela Que é de geral Do Ponciano É isso? Ponciano Tamo junto A galera de geral É do Ponciano Não sei se ele escreveu errado ou se é assim mesmo, né? Mas tamo junto aí Um salve pra geral Um salve pra João Vito Lima Que ele pediu um salve pro primo dele Felipe Então um salve aí João Vito Lira Lira João Vito Lira Um salve pra Giovanni da 88 Ele falou que tem um canal no YouTube, né? Também que o nome do canal dele é Giovanni da 88 E você tá perto de bater 2 mil inscritos, galera Então tá aí Giovanni da 88 E ele é de Paulistana, Piauí Um salve pra Ian 077 Me pediu um salve E um salve de novo pra Ian É pra Giovanni da 88 Falou que tem um canal no YouTube Então tamo junto, galera Já se inscreva Se você é novo por aqui Compartilha pra seus amigos Deixa o seu salve Que no próximo vídeo Eu vou tá lendo o seu comentário aqui Fechou? Então... Ó o carro preto lá Que eu falei pra vocês, ó Oi? Oi, irmão Tô perdido Eu sei que eu vou pra lá Pra tentar sair na Olívia ali agora Eu acho que é pra lá, né? Maqueno com isso, né? Agora eu, velho Vou pedir a Deus que tá aqui no cura O pilhão da volta E senão a gente tá lascado A gente não sabe Você viu ali que a gente passou pelos espinhos? Aham Bora Bora? 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 Bora Vai Marcando 120, ó, mano 120, ela tá ali, ó Aí, Cebão, Alinha Queria saber quanto que o tomato dava 120 É que eu botei a quarta agora e já foi Na turistazão, não Mal na turista, garupada E aí, velho? Será que tem saída por aí? O que que você tá fazendo aí, Dede? Não posso não Já ficou feio, já se identificou Dá pra postar Não, rapaziada E aí, rapaziada Como é que vocês estão? Sai fora, não Vem pegar de mim não Tá dando Vai lá, vai Fala, galera Como é que vocês estão, mano? Espero que todos estejam bem E hoje, galera O microfone aqui da cabra Não tá nada bem Vocês virem no vídeo já teriam o que que aconteceu, né? E a gente, mano Tá procurando aqui agora a saída Vem me parar num buqueirão E aí, que lugar é isso aqui, velho? Olha o caminhão lá Passou lá embaixo Então se trata do seguinte, né, rapaziada A gente gravou o vídeo lá Cebolinha tá junto comigo Representando Eu não vou nem tocar nisso, não Vai lá, mano Mano, a profundidade disso aqui, família Quem apoia aí os quadros de lenda no canal Eu vou pedir pra esse vídeo aqui A meta de 500 likes A gente chegou num local aqui Que diz ele Que ele conhece essa saída Isso aqui vai dar na onde? Seria mesmo Rapaz, vai dar em alguma entrada aí Que não é pra te sair Em algum distrito próximo Graças a Deus Que ainda não aconteceu, né? Que hora é agora? 5 horas? 5 e 1 Já deu 5 horas já, velho Então a gente tem que dizer, né? Que a gente tem que pegar essa estrada aqui Descer Eu tô vendo ali Não sei se no vídeo vai dar pra ver Olha aqui, ó 5 horas É, tem umas casas ali Então Perdido totalmente A gente não tá, né? Então a gente vai pegar por aqui Mano, eu tô cismado aqui Que talvez aquele carro que pode Que a gente viu passando lá É bem isso que tá aí atrás, né? Pode ser Vou filmar aqui mostrando pra mim Galera Porque tem um carro Um cívico que tá passando ali atrás Pode ser que seja O cara que tava acompanhando, né? Vou até pra lá pra poder filmar Que é bom que a gente já pega a placa aqui Pra olhar, né? Botou a moto no meio da estrada, vamos? É ele? Será? Acho que ele é Aparecendo Não, mas tá com as duas crianças Pô, no carro acho que não é não E foi bem na hora que a gente saiu Apareceu um carro A gente começou a acelerar A viema A gente veio dali Ah não, foi daqui A gente veio daqui Seguimos aqui e tal E parou aqui agora Que a gente não sabe se a gente vai pra direita Vai pra esquerda Ou se segue direto Diz ele que é direto Então bora direto aí? Direto é um pouco complicado Mas eu acho que a gente sai em algum distrito próximo A vitória da conquista Seguindo direto aí Então galera Eu vou colocar a câmera no capacete Pra não perder tempo Pena que a gente não gravou Aquele carro acompanhando a gente Se não foi ele ali Se não foi esse Tá gravado Imagina isso aqui de noite, hein, mano? Tá vendo? Botar logo tudo dentro do capacete aqui Já era A intrudele tá preparada, hein? Tá preparada Então bora Partiu, rapaziada Agora vou colocar a câmera no capacete Daqui a pouquinho a gente já volta aí Em 3, 2, 1 Ei, tu vai ver se tu consegue fazer a visão do teu celular Eu vou só dar em pé, viado Vou dar assim, ó Aí então deixa, bora Guarda aí E outra É arriscado, né? Vai que escorrega e cai Quebra, sei lá Então bora Ei, bora Quer ver a moto ali, ó Bora Bora E você vai descendo Que eu vou te seguindo Tu sabe a estrada? Então vai lá Ficamos perdidos, galera Agora bora ver se a gente Ó o carro vem voltando lá, ó Aquele preto Bora, 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 bora Ele tá voltando Vou seguindo aqui, né, família? Ele disse que ele conhece a estrada Vamos seguindo aqui com bastante cuidado Isso que é uma ladeirona, viu? Cuidado, cuidado Ei, ei, ei Ih, meu Deus Quase caí, doido Ó a ladeira que é isso aqui, mano Não faço ideia de onde que vai dar isso aqui Ei Eu acho que é aquela ali, ó É por aqui Vou seguindo as marcas dos pneus aqui no chão, né? E parece que tem outra casa abandonada Ó o carro preto lá Que eu falei pra vocês, ó Ei, tem uma casa bem abandonada ali, ó Pode ser o que tem um futuro nessa linha Pra acertar o caminho de volta Agora, velho Vou pedir a Deus pra que procure o pneu da volta E senão a gente tá lascado A gente não sabe Você viu ali que a gente passou pelos espinhos? Aham E aí, agora vai seguir? Bora, bora Então bora, vai Tem que ir logo que vai anoitecer Tem que ir logo, mano Porque senão vai anoitecer E eu não tenho a mínima ideia de onde eu estou, né? Na verdade Mas vamos seguindo aí Cheio de toco no chão, mano Muito espinho E eu nem conheço aqui, viu, mano Pra falar a verdade, ó Esse lugarzinho Ó lá Esse lugarzinho aqui é B.O. Parece que aqui já tem até umas fazendas Uma chacra Umas coisas assim Bora, bora, bora Se chegar reto, sai aonde? Bora descer, né? Bom, se a gente pegar Vem Se a gente pegar ali direto Vai sair lá naquela Condencial da pista E desceu pra virar direto E vir pra barra Se a gente pegar aqui direto Só ir direto Vai sair lá naquela Vai sair lá na Olivia Aquela ruazão onde eu já solto É? É, só pegar direto ali Bora continuar na trilha mesmo Agora a gente tem que voltar Porque senão vai anoitecer, ó E aqui tá rolando um videozão Aí, galera Aqui eu já vim A gente já conseguiu se encontrar Entramos pela Barra do Choce Essa rua aqui agora vai ser Acho que lá na Olivia E já estamos descobrindo estrada nova Uma hora dessa Que o cara precisa sair Por uns becos Já sabe, né? Bora É, bê Oi Oi Oi, irmão Eu tô perdido De boa você aqui Eu sei que eu vou pra lá Pra tentar sair na Olivia Ali agora Eu acho que é pra lá, né? Mas aqui eu não conheço Tu conhece? Agora eu vou seguir direto aqui, né? Pra ver se a gente acha a saída Tamo mais... Falei pro cara Eu tô mais perdido que você Ai, ai Tô perdido tanto quanto Igual o cara ali Agora seguindo Bora manter Matei a moto aqui direto Acho que ali vai sair Bem onde eu tô pensando mesmo Deixa eu pegar direto aqui Que eu acho que não vai ter erro, não Vai pro Via das Dúvidas Bora gravar Olha o ciclista brabo aí Subindo a ladeira a milhão Ai, ai Pegou muita poeira, véi Pegou muita poeira Bora descer aqui já Aqui já sabe agora, né? Deu bom Saímos, hein? Deu Rapaz, véi Eu vou pegar aquela twist ali, véi Bora 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 Vai Vixi, vai Trudezinha saiu na frente, hein? Meu Deus Meu bichão tá voando Deixa eu ver quanto ela tá marcando 120, ó, mano 120 ela tá ali, ó Ali deu com a M, viu? 120, ó Aí, você, mano Eu queria saber quanto que o tomato dava 120 Aqui eu botei a guarda Agora eu já fui Eu vou catar a twist aqui agora Natuísterzão, não Olha o Natuíster Garupada Ele fala Meu Deus Que isso? A pista foi montada Também Tudo muito bem Chama Conseguimos chegar a tempo Graças a Deus Com a terra Meu Deus Fala pra ele Limitou, viu? 120 120 20 Vocês tenham gostado desse conteúdo Se vocês gostaram Já deixa o like aqui abaixo Deixa o seu comentário E já se inscreva também Muito importantíssimo Vocês já se inscrevendo E é isso Já vou encerrar aqui Ficamos perdidos na trilha Mas achamos a saída Que agora a gente já tá em casa É nóis Falou, valeu E até o próximo vídeo O cara, ele sai de casa sem a blusa de frio